Sabi que o bom de domingo chegou para animar a festa, é isso aí, Nação Rubro Negra. Tô chegando com um vídeo pra lá de especial. Esse vídeo tem tudo, tem ingresso pra galera, tem notícia do Flamengo exclusiva, tem pedrada, tem de tudo nesse vídeo. Então vem comigo, Nação Rubro Negra, chega com tudo. Notícia exclusiva sobre o pedido de demissão do Renato. Eu tenho uma situação interessante pra contar pra vocês nesse vídeo. Tem ingressos pra Nação Rubro Negra e muito mais a partir de agora. Como, por exemplo, saída do Flamengo confirmada. Então vem comigo, que estou aqui ligadinho no canal Gustavo Henrique dando choque. Dedão no like, inscreva-se aqui embaixo no botão vermelhinho e vem comigo, Nação Rubro Negra. Tô chegando à marca dos 500. 500 mil inscritos aqui no canal. Serão 50 camisas pra vocês. Camisa do choque, camisa oficial do Flamengo. Vai ser uma grande festa. É aguardar pra conferir. Então vem comigo, porque tem muita coisa boa pra acontecer. Olha aqui. Eu tenho uma notícia absolutamente exclusiva sobre o Renato Gaúcho. Vocês se recordam muito bem que, contra o Atlético Paranaense, nós jogávamos aqui no Maracanã e precisávamos de uma simples vitória pra conseguirmos a classificação pra tão almejada final da Copa do Brasil. Logo, acabamos sendo humilhados no Maracanã. E aí, na saída, o companheiro Caê Bota, lá pelas duas horas da manhã, trouxe a informação. Renato Gaúcho pediu demissão no vestiário do Flamengo. E esse pedido de demissão caiu como uma bomba dentro do clube. Porque poucos esperavam que o Renato fosse fazer isso. E a informação que eu trago agora pra você aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, que eu apurei hoje, é a seguinte. Que quando os jogadores tomaram conhecimento do pedido de demissão do Renato Gaúcho, as lideranças do elenco pediram para que o treinador reconsiderasse a decisão e não deixasse o Flamengo. O Renato Gaúcho foi procurado pelas lideranças do elenco do Flamengo para que voltasse atrás da decisão. Então, a história que todos nós divulgamos, que Marcos Braz, Bruno Espílio convenceram, isso tudo aconteceu. Porém, os jogadores fizeram um pedido para que o Renato Gaúcho não saísse do comando técnico do Flamengo. Informação exclusiva que eu trago aqui pra você que me acompanha, pra você que está ligado, pra você que está atento. Então, essa é a informação. Teve saída do Flamengo confirmada hoje. Eu vou falar sobre isso já, já. Porque agora eu quero anunciar pra vocês o seguinte. Numa parceria com o Nação BRB Flá, e é por isso que eu falo, pra você se inscrever, pra você abrir a sua conta no Nação BRB Flá, que você sempre tem muitos benefícios. Eu tenho três ingressos, três ingressos na parceria com o Nação BRB Flá, pra quem abriu conta, é uma promoção, essa de agora vale, é só aqui pro Rio de Janeiro, pra quem abriu conta, no Nação BRB Flá, com o cupom dando choque. Só vale pra quem abriu conta, com o cupom dando choque. Quem não abriu, vai lá agora pra você participar. Que eu vou anunciar amanhã os contemplados ou as contempladas. São três ingressos para Flamengo e Atlético Goianiense, nesta sexta-feira no Maracanã. Notícia urgente pra vocês. Três ingressos pra quem faz movimentação na Nação BRB Flá, está em dia com o pagamento de contas. Tá valendo essa aqui. Pra quem já abriu a conta com o cupom dando choque, e pra quem vai abrir agora, no link que tá aqui na descrição. Na quinta página, pergunta, você tem cupom? Você fala sim, escreve sim. Vão perguntar qual é? Você escreve dando choque. Abra a sua conta agora, e concorra a esses três ingressos pra Flamengo e Atlético Goianiense. Amanhã eu vou divulgar os contemplados, muito possivelmente no Instagram, GH dando choque. Você que não me segue no Instagram, vai lá e vem com tudo. Eu quero trazer aqui, que num momento desse de fervura, num momento desse que é quente, dentro do Flamengo, hoje nós tivemos uma saída confirmada. E eu estou falando, é do nutricionista Douglas Oliveira. Ele pediu demissão após receber convite do Vila Franquense de Portugal. Ele não se sentia valorizado pelo Departamento de Saúde e Rendimento, e aproveitou a oportunidade. Pra quem não se lembra, o fisiologista Lucas Albuquerque também foi pro Vila Franquense. Eu vivi pra ver um clube milionário como o Flamengo, com todo o respeito, perdendo o jogador por Vila Franquense. Tá de sacanagem com todo o respeito. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Isso aí só mostra o quanto os profissionais de fisiologia, de nutricionismo, de os nutricionistas, preparação física, não são valorizados dentro do Flamengo. Isso precisa mudar de verdade pro ano que vem. Isso não pode continuar assim de forma nenhuma. Não pode ficar assim de forma nenhuma. O negócio já não tá bom, e nós ainda estamos perdendo profissionais. Aí é brincadeira. aí não dá, né? Aí me tira o tubo. Perder profissional pro Vila Franquense de Portugal, pelo amor de Deus. Se fosse um Benfica, se fosse um Porto, até mesmo esporte, eu não falaria nada. Olha lá. Vila Franquense? Tá de sacanagem, pô? Tá de sacanagem? Um clube milionário com uma folha de 17 milhões de reais por mês. Perder nutricionista pro Vila Franquense. E é assim que nós perdemos o Douglas. E é assim que nós perdemos o Lucas pro mesmo clube. O Daniel Gonçalves, lembra dele? Coordenador científico? É gerente de preparação no Palmeiras. Gerente! E é assim por essa política de mesquinharia que nós vamos perdendo atletas importantes, importantes, importantes. Atletas não, profissionais importantes, importantes, importantes. Então, eu vou falar pra vocês. Realmente, precisamos de mudança já. Reformulação já. Valorização dos profissionais sim. É pra ontem. É pra ontem que nós precisamos disso. O Flamengo tem que atuar sim. Qual é o melhor médico medicina esportiva, joelho, alto rendimento que tem no mercado? Fulano de tal. tá onde? Tá não sei aonde. Ganha quanto lá? 40 mil. Ô, fulano, quer vir pro Flamengo? Quer? Pô, ganha 40 mil. Não, cubra aí. Fisiologista, qual é o melhor? Tá no Palmeiras? Ganha quanto aí? Tá, tá bom, eu cubro. Outro fisiologista, preparador físico, quem é o melhor que tem? A você? Tá bom, ganha quanto aí? Ganha 80 mil, vou te pagar 120, vem pra cá. É isso que tem que ser feito. E não amarres e conchavos por interesse e por amizade. Eu acho que tá muito claro isso. Rapaziada, três ingressos, cortesia, nação BRD, abra sua conta agora, o link tá aqui na descrição, e vem comigo a nação rubro-negra, chega com tudo, no bom dia do mesmo. Valeu!